A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Senatista, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Comissão de Direitos Humanos, atendendo ao requerimento do deputado Cristiano Silveira, aprovado na quinta reunião extraordinária, realizada 25 de 4 de 2018, solicito a vossa excelência nos termos da linha A do inciso 3 do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Comissão de Participação Popular e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providência para que seja priorizada durante o processo de discussão, participação e revisão do IPAG 2016-2019 para o exercício de 2019, a destinação de recursos orçamentários para a implementação de ações políticas direcionadas às mulheres. Correspondência lida. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Passa à presidência a deputada Marília Campos para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Jean, para a leitura de requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se observe a que a vossa excelência nos termos sentimentais seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, à Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem, ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Betim, à União Estadual de Estudantes de Minas Gerais, ao Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte, à Associação de Inclusão e Acessibilidade de Belo Horizonte, à Comissão de Defesa do Consumidor e Ordem dos Advogados do Brasil, à Sessão de Minas Gerais, ao Sindicato das Empresas de Transporte Passagem de Belo Horizonte, ao Sindicato das Empresas de Transporte Passagem Metropolitana e as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação do transporte público de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte e à ausência de cobradores dos ônibus para conhecimento. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas concordam e permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Isso, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subservo, que é do excelência nos termos do artigo 103, parábola terceira, linha A, do regimento interno, que seja encaminhado à Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, à Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem, à Empresa de Transporte e Trânsito de Betim, pedido de providência para o retorno imediato dos cobradores aos postos de trabalho em todas as viagens de ônibus nos respectivos sistemas de transporte de passageiros municipais e metropolitano. Em votação, requerimento. Deputado, deputado, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subservo, pedido a silêncio nos termos do artigo 103, parábola terceira, linha E, do regimento interno, que seja encaminhado ao presidente da Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte, ao presidente da Empresa de Transporte de Trânsito de Betim, ao presidente da Autarquia Municipal de Transporte de Trânsito de Contagem, pedido de informação sobre o percentual e de redução de custos com a ausência dos cobradores de ônibus nas viagens dos ônibus de transporte coletivo e percentual de acréscimo nos salários dos motoristas dos ônibus que não contam com a presença dos cobradores, já que houve aumento das atribuições laborais desses motoristas. Em votação, requerimento. Deputado, deputado, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que é subservo aqui é do assinante nos termos do artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte de Obras Públicas, pedindo informação sobre o percentual de redução de custos com a ausência dos cobradores de ônibus nas viagens de ônibus do transporte coletivo e o percentual de acréscimo nos salários dos motoristas dos ônibus que não contam com a presença de cobradores, já que houve aumento de atribuições laborais desses motoristas. Em votação, requerimento. Deputado, deputado, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado, que é subservo aqui é do assinante nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DER Minas Gerais, pedido de providência para que tenha especial atenção na fiscalização dos elevadores e demais equipamentos de acessibilidade nos ônibus que atendem às linhas metropolitanas em Belo Horizonte e Betim. Deputado, deputado, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado, que é subservo aqui, requer de vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e ao secretário do Estado de Transporte de Obras Públicas, pedido de informação sobre os motivos de continuidade das concessões às empresas de ônibus e do transporte intermunicipal rodoviário de localidades do Vale de Tchonho e Vale do Mucuri, face à supressão de muitos horários e até à paralisação do serviço em várias linhas da região. Em votação, requerimentos. Deputado, deputada, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado, que é subservo, requer do asserente no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, e à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providência para que encaminhe a essa comissão os estudos técnicos e jurídicos que embasaram a extinção de postos de trabalho de cobradores de ônibus, transporte coletivo, metropolitano e municipal. Em votação, requerimentos. Deputado, deputada, concordo e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado Jean Freire. Indago a deputada e o deputado se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Marília Campos. Senhor presidente, senhor deputado, eu queria apresentar dois requerimentos. Um primeiro requerimento diz respeito ao aumento abusivo da tarifa do metrô aqui da Grande Belo Horizonte, noticiado pela imprensa, uma tarifa que é reajustada em 88%. De 80, vai para R$ 3,40. Numa conjuntura onde nós temos, em nível nacional, 14 milhões de desempregados, a renda da população diminuiu e o aumento da tarifa chegando a 88%. Inclusive, senhor presidente, o meu sentido aqui é de propor um requerimento solicitando a CBTU que cancele esse reajuste previsto que está a ser anunciado o aumento para sexta-feira e que se cancele esse reajuste que está sendo dado na tarifa do metrô. E o outro requerimento, senhor presidente, é de a gente convocar uma audiência pública. Acredito que a CBTU está alegando que tem, não sei, quatro anos, três anos que não tem o reajuste. Certamente, quem está subsidiando essa passagem deve ser o governo federal. Mas, mesmo sendo a responsabilidade do governo federal, eu acredito que nem as prefeituras, nem o Estado deve se omitir desse aumento de tarifa, uma vez que está prejudicando a população, particularmente a população da grande BH, que pega o metrô diariamente. Então, minha solicitação também é de um requerimento para que se faça uma audiência pública para discutir esse aumento para que houvesse o posicionamento, principalmente do Estado e das duas prefeituras, no caso, a Econtagem e Belo Horizonte, que usam muito esse transporte aqui na região metropolitana. Eu acho que ficou bem claro a apresentação da deputada. Então, eu vou colocar, já fiz a apresentação verbal, estão ali feccionando o requerimento, mas a gente já coloca, acho que ficou bem claro a explanação. Em votação, os requerimentos, colocar os dois em conjunto. Da deputada Marília Campos. Doutor, que eu aprovo e permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Elismar. Eu não poderia deixar de manifestar aqui, senhor presidente, deputado Jean Freire e também a Marília Campos, o assunto todo aqui, a apresentação anterior dos requerimentos, vossa excelência, e esse requerimento aprovado da deputada Marília Campos, todos no sentido de fazer defesa dos consumidores, nesse caso específico na área do transporte público, o que é realmente sério. E eu gostaria apenas de parabenizar, registrar o meu apoio incondicional também, quando eu tiver aqui a audiência pública, faço questão de participar para fazer a defesa dos usuários do transporte, e dizer que é um momento realmente muito sério. Aumento do transporte, aumento do metrô. Agora está na pauta lá, Daniel, para ser definido nos próximos dias, a proposta de aumento de 25% em média da conta de luz em Minas Gerais. Um momento em que a população passa por muita dificuldade. Eles não estão levando como critério para definir essas tarifas a realidade econômica que a população está enfrentando com essa crise. E são setores essenciais, transporte, fornecimento de energia elétrica, e realmente é muito sério. Eu acho que todos os responsáveis pela defesa... A população mais carente, elas não podem pagar a conta dessa crise, não podem pagar, já estão muito sacrificados. A nossa energia elétrica, por exemplo, que é já uma das mais caras do Brasil, incide aqui o maior ICMS do Brasil também. E a população não aguenta bancar mais um aumento, pagar mais um aumento da ordem de 25%, em média. 22% para os consumidores residenciais e para a indústria quase 35%. Isso vai culminar no aumento do custo de vida, desemprego, repasse de todos esses valores dos aumentos para os consumidores, serviços mais caros, mercadorias, produtos, enfim, tudo mais caro, comprometendo o desenvolvimento do Estado, gerando desemprego e agravando ainda o quadro de crise que a gente vive no momento. Então, eu quero só registrar também, além do aumento do metrô, da energia elétrica, quem mais sofre com isso, tanto num caso como no outro, é o povo trabalhador, é a população mais carente. É a nossa luta, inclusive nós protocolamos a nossa contribuição lá na EEL, deixando isso claro, todos os argumentos contrários, refutando ali essa proposta de aumento que é absurda, que já está para vigorar a partir do dia 28 de maio. Obrigado, presidente. É isso. Pela ordem, presidente. Com a palavra do deputado Amarília Campos. Aproveito, deputados, para convidá-los, nós também entraremos com uma representação do Ministério Público, alegando, inclusive, esse abuso do aumento da tarifa. É claro que é uma regulamentação federal, mas como trata-se de um serviço prestado aqui em Minas Gerais, nós vamos procurar o Ministério Público e entrar com uma representação... Amanhã, eu conseguindo essa reunião no Ministério Público, se vossas excelências puderem me acompanhar, seria muito importante para dar mais peso a essa intervenção em defesa dos interesses da população de Minas Gerais. Obrigado, deputada. Como vocês viram, acho que os requerimentos todos aqui hoje, como o deputado Ismar disse, em defesa do consumidor. Fizemos, aproximadamente, 13, 14 dias atrás, duas semanas atrás, uma belíssima audiência aqui, que discutia, deputada, a questão da falta dos cobradores nos ônibus. Uma audiência muito participativa e que, a partir dali, nós passamos a compreender algumas coisas que estavam obscuras nessa questão aqui na região metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.